Olá amantes dos motores a diesel, hoje nós vamos mostrar um pouquinho do nosso trabalho de chapeação, vamos dizer Chapeação, lanternagem, funileiro, Brasil afora, cada um chama de um jeito Bom, é o trabalho de recuperar, restaurar veículos Acabou virando uma rotina da oficina a restauração de veículos Pessoal, é difícil você encontrar um carro nesse estado de conservação que eu vou apresentar aqui Ele é um carro que a princípio, um carro que não chamava atenção, não tinha nada de muito além Quando nós começamos a mexer nele, nós vimos que ele apesar de um aspecto não estar muito bonito Ele era um carro muito, muito bom E num estado de conservação superior a muitas relíquias Placas pretas aí em Brasil afora Muitas relíquias que podem valer milhares de dezenas de reais Nós singelamente achamos um carro nota 10 E vamos mostrar alguma nota 10 não, mas uma nota 8 muito bem dada nesse carro Porque uma nota 10 seria um veículo, ao meu ver, quase sem uso Pessoal, nós não encontramos a massa plástica, massa plástica, massa poliéster nesse carro E eu e o cachoeira achamos que boa parte da pintura dele, apesar de muito surrada, é original Bom, ele é um carro muito liso que até então não tinha massa de correção, massa poliéster Vai ter agora? Vai, é inevitável Erra quem acha que não dá para fazer reforma sem massa plástica ou poliéster Use como bem entender Ou com remendos de estanho, seja lá qual for a modalidade que você vai querer fazer Nós não fizemos remendo com estanho, nós não dominamos a técnica do estanho Nós usamos massa de poliéster Bom, aqui, filme mais cinegrafista Aqui era um amassado, aqui, um amassado Foi repuxado, foi feito alguns furos para tirar a tensão do vinco da amassada Vão ser fechados com solda Olha aqui, já está nivelado Mas há imperfeições que vai ser dado uma massa poliéster Esse painel dianteiro estava com algumas ferrujes Não tinha nenhum ponto podre Não estava furado ainda, mas estava um pouco enferrujado Começou um processo de lixar, lixação aí, lixamento E o painel se apresentou aí muito, muito, muito íntimo Gente, é muito importante tirar toda a ferruje do veículo para que ela não retorne A ferruje ali, a oxidação ela acaba se tornando uma reação em cadeia Mesmo que você cobre de tinta, se você não retirar bem Você vai ter um retorno de ferruje Então tem que ficar assim, brilhosão Aqui também tinha um amassado Pessoal, aí você vai perguntar essas partes escovadas Essas partes escovadas aqui Aqui, 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 aqui Aqui, isso aqui era amossas Vamos dizer, amassados O cachoeira pega e lixa E puxa com a repuxadeira Repuxadeira para tirar as amossas Para tentar minimizar o uso de quantidade de massa Dá uma olhada no teto dela Aparenta bem a pintura ser original Vai ser todo lixado ainda Por que nós isolamos? Ah, muita atenção Por que isolar o vidro? O material que sai do disco de lixa Do disco flap Ou mesmo da lixa roquite Ele danifica o vidro, tá? A própria esporte A própria repuxadeira Salta aquele pedacinho de De explosão ali Às vezes do material sendo soldado Danifica o vidro Então eu indico para vocês aí Isolar o vidro Já falando nisso Vamos abrir um parênteses Ah, mas essa reforma aí É uma gambiarra Nem tirar o vidro São pontos de vista A ser escolhidos Você quer tirar os vidros todos Do seu carro Você tem que pensar bem antes É necessário Ou não é necessário Se for necessário É indiscutivelmente Que você vai tirar o vidro, né? Quando que for necessário? Quando em volta do vidro aqui Você tiver podre, né? Tiver ferrugem Em volta da borracha Aí vai ser indiscutivelmente Necessário a retirada do vidro Não tem nada Em nenhum deles Vamos olhar o dianteiro Olha aqui Filma aqui para lá assim Olha a perfeição Não tem nada De podre, de ferrugem O meu ponto de vista é Não tira o vidro Mas Se você achar Que é Indiscutivelmente Necessário Que esteja pintado Embaixo da borracha Aí você tira o vidro Lembrando Que tirar o vidro É arrumar Incomodação Para a cabeça Você pode quebrar o vidro Na hora de tirar Você hoje em dia Não é tão fácil Encontrar borrachas De vidro De boa qualidade Você pode quebrar o vidro Na hora de recolocar Então você aumenta Em muito O fator De dar uma De dar uma Um problema Entendeu? Você aumenta muito o risco Então aqui Nós usamos esse sistema É necessário? Sim Se é necessário Se retira o vidro Não é necessário O vidro fica Tá? Esse é o nosso jeito De restauração Os seus jeitos É frisinho Pode ser Muito mais Elaborado Mas eu só estou falando Para quem quer Uma restauração Consciente Que não tem um custo Absurdamente alto Você Se não for nesse horário Não tira o vidro Bom Esses dias até Fomos criticados Aí Por um Por um conhecido Porque nós estávamos Usando Chapa De Eletrodoméstico Para remendo Nos carros Nós aqui Usamos dois tipos De chapa Tá? Chapa de Vem pra cá Senão eu fiz Chapa de Dois milímetros Tá? Essa chapa aqui Filma aqui de lado Olha que grossa Que é aqui Chapa de Dois milímetros Essa chapa aqui Essa chapa aqui Eu não encontro Em eletrodoméstico Nenhum Essa aqui Eu compro nova Numa empresa Especializada Do ramo Só que ela é uma chapa Usada Eu só uso ela Pra parte estrutural Assim A parte onde tem Problemas com reforço Aonde é chapa de folha Assim De fechamento Nós usamos Outra chapa Tá? Alguns eletrodomésticos Antigos Nós sacrificamos eles Na verdade Nós não sacrificamos Nós damos Mais uma utilidade Porque eles iam Pra sucata No geral Isso Uma cravar roupa Geladeira Eu sei que o pessoal Que gosta de coisa antiga Vai ficar bravo Mas nós já desmanchamos Bastante geladeira Daquelas vermelhinhas Antiga Essa aqui Tá na fila Pra ir Pra um próximo carro Por quê? Porque elas tem Umas chapas Bem legais Elas tem uma chapa De Esses eletrodomésticos Mais antigos São chapas De um milímetro E Bom Mas por que não Comprar lá Uma chapinha Nova Que foi o que O O nosso Colega Aí criticou Do que usar Uma chapa De Máquina Lavar roupa Velha Ou de De Geladeira Velha Por que As chapas De Eletrodomésticos Mais antigos Além de ser Grossas Elas são Elas Tem tratamento Elas Foram Fosfatizadas Foram Foram Pintadas Então elas Tendem A durar Mais Então nós Aproveitamos Esse Essa Fosfatização Esse tratamento Que tem Nas chapas Para Poder ter Uma longevidade Maior Na Chapeação Lanternagem Funivareiro Funivaria Chame como bem entender Então Não é Por ser Mão de vaca Querer Economizar É pensando Na longevidade Do serviço Até porque As chapas São super Baratas Aí O que menos Vai De Se preocupar Num carro É A quantidade De chapa Para Uma Restauração Porque você Um quadrinho De chapa Você faz Um monte De Possíveis Remendos Beleza Pessoal Valeu